Olá, eu sou Luzmila Bragança e vou apresentar o artigo intitulado Avaliação da Utilização de Pisostáteis para acesso em um Centro de Ciências Tecnológicas de uma Universidade Federal. O trabalho é composto por mim, pela Ana Paula Trinta, o Isaac Almeida e o professor Dr. Raimundo Lopes Diniz. Então, para fazer uma breve introdução sobre o nosso trabalho, faz-se importante frisar o desafio que hoje as universidades têm, tanto públicas e privadas, em tornar um ambiente acessível. Faz parte do atributo do ser humano saber onde se está, para onde ir e como fazer para alcançar o local desejado. Dessa forma, trazemos um pequeno conceito sobre o que é a acessibilidade, segundo a norma brasileira 95, onde diz que há possibilidade e condição de alcance com segurança e autonomia a um espaço ou elemento. Hoje, para a universidade é essencial o alcance da orientação espacial e acessibilidade por todos os cidadãos, incluindo pessoas com deficiência visual. O trajeto é o caminho da orientação espacial, o que deve ser autônomo e seguro. A maior parte dos percursos universitários não atende às necessidades das pessoas com deficiência visual, o que pode proporcionar desorientação espacial e diversas situações de risco. Dessa forma, o nosso trabalho tem por objetivo avaliar e analisar a utilização dos pisos táteis existentes ao longo dos trechos externos de acesso a um centro de ciências tecnológicas de uma universidade pública federal. Dessa forma, os pisos táteis, eles dão o direito fundamental de ir e vir de cada cidadão, que está dentro do artigo 5 da Constituição Federal. E a acessibilidade pode garantir também uma educação homogênea a todas, uma vez que permite o acesso de qualquer pessoa nos ambientes educacionais, de forma igualitária e sem nenhum tipo de discriminação, o que também garante a nossa Constituição brasileira no artigo 3. O piso tátil é a textura divergente com o piso adjacente, tendo por finalidade constituir alerta ou linha-guia perceptiva às pessoas com deficiência visual. As normas para a aplicação dele está na lei de acessibilidade 5.296, na NBR 9050, NBR 16.01537 e no manual de acessibilidade da ABNT. O piso tátil de alerta, ele serve para indicar as situações de perigo, enquanto o piso tátil direcional tem a função de condução e orientação para deslocamento seguro das pessoas com deficiências visuais. Dessa forma, a metodologia do nosso trabalho tem por objetivo analisar, de forma comparativa, o levantamento fotográfico e a medição em loco, à luz das normas 9050 e a 16.537, como foi citado. Dessa forma, fizemos uma vista de avaliação, trazendo a organização de todos os trechos, com referência em Mendes de 2009. Cada trecho foi avaliado e classificado de acordo com o atendimento ou não às normas vigentes. Então, a cor verde é de atende, vermelho não atende e amarelo não existe. Dessa forma, criamos um mapa, fazendo a análise dos trechos ao redor do Centro de Ciências Tecnológicas e trazemos os resultados e discussões do que foi observado. Dentre os resultados que encontramos, podemos destacar, de acordo com a tabela também que fizemos, trazendo as opções sobre os resultados do piso tátil de alerta, piso tátil direcional e o piso tátil de alerta e direcional. Então, de acordo com o piso 1, o trecho 1, que foi o maior trecho estudado, tem áreas onde não há piso de alerta e nem piso direcional e tem áreas onde nem existe passeio, como pode ser observado em algumas fotos aqui dispostas. No trecho 2, há a presença de piso tátil direcional, só que também há diversos trechos onde precisa de manutenção. No trecho 3, há a falta de instalação de pisos tátil em algumas passagens e em algumas outras não foram nem analisados devido à ausência dos mesmos. E os trechos 4 e 5 são os trechos mais críticos, onde não apresentam pisos tátil em nenhuma parte do percurso. Dessa forma, podemos concluir que o acesso à edificação estudada não pode ser considerado acessível na maior parte da sua extensão e interfere negativamente a circulação independente e segura das pessoas com deficiências visuais, o que pode trazer até mesmo exclusão social. Assim, recomenda-se a realização da manutenção dos pisos táteis já instalados e a instalação de pisos táteis nos trechos inexistentes, com a finalidade de garantir a todos uma circulação de forma livre e autônoma e conforme é direito de todo cidadão. Essas daqui são as referências que utilizamos no nosso trabalho. Obrigada.